Para você que não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você clique aqui nesse card que está a aparecer agora na sua tela para assistir o vídeo onde eu falo sobre quem é Cacô Filipe. É uma breve explicação sobre ele e do que ele prega. Neste presente vídeo, vou falar sobre Cacô Filipe, profeta do diabo e imitador de William Bryan. Para você que tem seguido ou sofrido influências doutrinárias deste falso profeta, você merece saber toda a verdade por detrás desse homem e da sua seita. Você não pode ir ao seu hoje sem passar pelo profeta Cacô Filipe, que está aqui. Isso não é possível. Eu sugiro que você assista este vídeo até o final. Até o final. Gaste e ganhe o seu tempo para descobrir a verdade. Gaste e ganhe o tempo que você tem para descobrir toda a verdade. Cacô Filipe, se você não sabia, ele foi influenciado e discipulado pela seita fundada pelo William Bryan. Se é assim, se diz, não sei. Essa seita é vulgarmente conhecida como os brayamistas. Eu sei que você já ouviu por aí. E os brayamistas, eles creem que William Bryan foi o profeta enviado de Deus para esta era. E paralelo a isto, nós vemos Cacô Filipe, dizendo ser o profeta de Deus vivo na terra. Algo muito semeiante às afirmações dos brayamistas. Mas a Bíblia diz o seguinte, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Vamos parar por aí, para procurarmos entender quem eram esses profetas. Vamos ler também aqui alguns versículos do Antigo Testamento para sabermos quem eram esses profetas. Exo do capítulo 24, versículo 3, diz. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahweh, o do Senhor, e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz. Nós obedeceremos todas as palavras proferidas por Yahweh, o Senhor, o Senhor Deus, nesse caso. Aqui, neste texto que nós acabamos por fazer referência, vemos Moisés como profeta, porque ele comunicava ao povo a palavra de Deus. E em Números capítulo 12, versículo 8, confirma isso. Com ele, falo boca a boca, disse o Senhor, e de maneira clara, e não por palavras obscuras. Nos versos do Antigo Testamento, que nós acabamos de ver aqui, nos mostram claramente, que foi por intermédio dos profetas, que Deus trouxe a sua mensagem. Foi isso que aconteceu. Porém, nos nossos dias, já não é mais como era antigamente. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 12. Hebreus 1, 2, diz o seguinte. Você percebe que Deus falou-nos, mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por intermédio de quem criou o universo. Você percebe aqui? Nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio de quem? De quem? Quem? Do seu Filho. Falou o profeta aqui? Claro que não. Em Mateus capítulo 17, versículo 5, ressalta essa afirmação. Diz assim. Mas, assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles. E uma voz disse. Este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria, em quem me agrado. Em outras traduções. Ouça o Nú. Você entende aqui? Você compreende o que esses textos estão a querer dizer? Deus já não fala mais por meio de profeta mensageiro nenhum. Hoje, nos nossos dias, Deus nos fala por meio do seu Filho. Lucas capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época, época de João. Em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Do reino de Deus. Por meio de quem? E de Jesus, é claro. E todos tentam conquistar sua entrada no reino. Aqui, diz que a lei e os profetas oraram até quem? Essa é a questão fundamental. Diz até William Brayam. Aqui, claro que não. Diz até Paco Felipe. Claro que não. Diz até quem? Até João. E dessa época, em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. O evangelho. E todos tentam conquistar a sua entrada no reino. Por isso, não há, de forma alguma, não há necessidade de existir um profeta na nossa era. Ou da nossa era. Ou um profeta vivo. E etc. Seja lá o que for. Mas você também, diante disso, pode se perguntar. Mas, no Novo Testamento, há vestígios, há evidências de existência de certos profetas. Ali, fala de Ágapo, fala sobre as filhas de Filipe e outros profetas naquele contexto histórico. Mas eu quero que você entenda aqui algo. Que há uma diferença muito grande entre o dom profético, dado no Novo Testamento, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11. Do ministério profético, como de João Batista, por exemplo. E os demais profetas do Antigo Testamento. E é sobre o ministério profético que esses, William Bryan, Paco Felipe, afirmam ser hoje. Por isso, hoje, se existir um profeta, como o Malta William Bryan e Paco Felipe, saiba que estes foram enviados por diabos. Porque não existem mais profetas mensageiros. Este será um assunto que eu também vou fazer a questão de abordar no próximo vídeo. Onde eu vou falar sobre visões, revelações e sonhos que Paco Felipe e outros como ele tiveram. E alguns anjos pregando um novo evangelho. Ou seja, um evangelho diferente daquele que nós já recebemos. Que Deus nos guarde do mal e todos digam Amém.